Nós somos a banda Vafla e a Volfridis e estamos no Toca aí! Música Monstro gigante, perigo em Toca, com voz de fogo no bravo guerreiro Extraterrestres invadem a terra, com voz revoltam-se com os humanos Cuida porque pode pegar na vista Cuida porque pode pegar na vista Cachorro que late morde o próprio dono Os terroristas estão bem armados Zumbis radioativos levantam da tumba Conspirações dominam o mundo Cuida porque pode pegar na vista Cuida porque pode pegar na vista Cuida porque pode pegar na vista E se pega machuca Cuida porque pode pegar na vista 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 Cachorro que late morde o próprio dono Oi, eu sou o Luiz e eu toco baixo na Vafla Eu sou o André e eu toco bateria Eu sou o Bernardo, eu canto, toco ukulele e escaleta Eu sou o Miguel e toco guitarra Eu acho que a gente começou em 2001 Foi em 2000? Ou 2000 Não acho que 2000 não Eu chuto 2000 Mas é por aí E daí a gente queria muito ter banda e tal A gente não sabia tocar muito bem na época Não tinha instrumentos A gente não melhorou muito desde então Mas daí a gente começou a tocar As nossas primeiras gravações eram muito bonitas Ah é verdade A gente tinha de Como a gente gravava no No gravador do Windows XP ali ainda Não era nem o Windows XP, eu não sei Era, mas o Windows whatever E daí a minha bateria era Umas caixinhas de CD E uma balança assim E um pedaço de madeira A gente gravava umas músicas muito foda assim E o violão? E daí a gente gostava muito Apesar do som sair muito tosco A gente gostava muito do som que a gente tocava Então a gente continuou Brincando com isso E daí a gente só queria fazer barulho então A gente fazia qualquer letra que vinha na cabeça Qualquer bobagem E manteve isso até hoje Até hoje Tem até com o manual, uma letra né É Um clássico que a galera curte muito Que a gente pegou o manual de uma impressora em inglês E cantou uma música linda com ele Muito boa música, por sinal A gente não toca mais ela O que que tocava? Ah, já tocamos em Itacoara Barobé E em Novo Hamburgo Novo Hamburgo Gramado Gramado ou Canela? É Canela Canela? É Canela Nova Hearts Nova Hearts Nossa, cara Todo Vale do Paranhana E Novo E Vale do Sinos a gente domina É Alguns lugares E é tudo que é tipo de eventos São... É tipo casamentos Formaturas Formaturas a gente chama Bada foda de formatura É É A gente gosta de fazer o pessoal dançar Essa canção se chama Vacas, Piratas e Bucaneiros Yohko societal Já Jo O Ou Antes Quand Tem Quando En E aí 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 Já vem um velho pirata com a sua perna de palca Cai o ombro e a cara de mal Que não E aí E aí E aí Com suas pernas de pau, sujadas até a metade com bosta de vaca Pirataria é maligna, pirataria é legal Os piratas carregam espada na cintura e andam com pernas de pau Pirataria é maligna, pirataria é legal Os piratas carregam espada na cintura e andam com pernas de pau Oh, 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 oh Aquele tapa óleo preto que penetra o céu Escote em puras de ser o óleo de pedra Pirataria é maligna, pirataria é legal Os piratas carregam espada na cintura e andam com pernas de pau Pirataria é maligna, pirataria é legal Os piratas carregam espada na cintura e andam com pernas de pau Pirataria é maligna, pirataria é legal Pirataria é maligna, 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 pirataria é mal A primeira música que a gente tocou foi Cuida Porque Pode Pegar Na Vista. Essa aqui ó, tem até uma camiseta temática. Tem um vídeo, se for procurar no YouTube, tem um vídeo que tu vai ver esse desenho e vai ficar muito contagiado pela música. Tem toda a letra lá, complexa. E é uma música que fala sobre os perigos modernos da vida. É uma música muito séria, é muito séria. E a segunda música foi Vacas, Piratas e Bucaneiros que é uma música que fala sobre pirataria, no sentido literal da palavra. A terceira música é Charrito. Eu escrevi pro meu cachorro, um pastor alemão que morreu quando eu tinha uns 15 anos. Era um cachorro muito especial. E a nossa última música foi um cover de Justin Bieber. A gente é muito fã. Astro do pop, né? Não tem como não ser fã. Na verdade, a gente tinha uma banda, quer dizer, a gente tinha uma banda, eu e o André, que o B toca agora também, já há alguns anos. Mas na verdade foi isso, né? A gente já se conhecia. Vocês dois já tinham banda, já se conheciam. A gente se conheceu na escola. E daí... A escola, que coisa... É, daí tipo, eu entrei na banda há quantos anos? Uns... Na Vafa? Há bastante. Você entrou um pouco depois da banda. É, por causa que eu entrei um pouco depois. Tinha um outro amigo nosso na banda. E daí depois eu entrei na banda e o Botone entrou... Faz um... Dois anos, já? Faz dois anos. Dois anos. É, ele era colega de trabalho deles. Gente, então a banda tem aqui dezesseis, quinze anos? Dezesseis anos. Dezesseis anos. Pá de ano. Banda velha. A próxima canção se chama Charrito e eu escrevi ela para o meu cachorro pastor alemão, que faleceu alguns anos atrás. Dois anos atrás. Dois anos. Pá de ano. Se inscreva no canal. Adeus, charito. Adeus, meu amigo. Suas honras e méritos, seus grandes feijos, a comarca de ferro, que em minha. Oh, valoroso, pastor de Galvás, talentoso, cão-pastor. Sem você nos sentimos desprotegidos, desorientados, respectivamente. Valente e desternido, cumpriu com seus deveres. Sempre que pôde, enfrentou o dito dos relinos. Acompanhou as mamacabas, assistou as vacas. Ele era o rei da rua. Ele era o rei. Ele era o rei. Ele era o rei. Ele era o rei. Xarito era um cão, um homem. Mas não tinha vergonha de chorar. Pobre como sofria tanto, nas noites de inverno. São frias, são solidárias. Porém... Já era a cabeça pra frente, fácil ou não. E é assim que devemos nos lembrar dele. De cachorro, que cara. Então a gente tem algumas músicas... Duas músicas. Duas músicas. A gente tem duas músicas no Spotify. Em breve tá saindo a terceira, já tá gravada. Que são justamente essas que a gente tocou aí. São essas que a gente tocou aqui. E a gente também tá com o plano de gravar uma trilogia. Que é a trilogia do Bamba da motocicleta. Quem conhece a banda mais tempo sabe que é um clássico nosso. É um clássico. Todo mundo pede muito pra gente terminar aquela história. A gente só escreveu até a segunda parte. Mas a gente sempre prometeu a terceira. E tá acontecendo agora. A gente tá trabalhando nela. Esses são os planos principais da banda. Fora isso, a gente quer tocar onde a gente puder. Se pagarem. Show. Se não a gente tá lá igual. A gente gosta de gravar e mostrar o nosso trabalho assim. E como eu disse, vocês podem encontrar a gente no Spotify. No YouTube. No Facebook. E só. Vafla e Avolfreeds. Ah, mas é bem fácil. O nome vai tá na tela. Nós vamos botar. O nome tá na tela. Mas escrever só Vafla tu já acha. E Avolfreeds não é importante. Vafla. 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 É tipo o sobrenome da banda. Ninguém chama todo mundo pelo sobrenome. Justin Bieber, sorry. Justin Bieber, sorry. Vafla. 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 Is it too late now to say sorry, cause I'm missing more than just your body Is it too late now to say sorry, yeah I know that I let you down Is it too late to say sorry now, not just trying to get you back on me Oh no, no, I'm missing more than just your body Será que é tarde pra dizer desculpe? Pois eu sei que eu não fui legal Desculpe aí, não me leve a mal Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now Pois eu sei que eu não fui legal Desculpe aí, não me leve a mal Ooh, 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 ooh Hands over your hands, baby Hey, oh, yeah, 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 yeah